Tá ouvindo? Dá pra ouvir? É Grande Rio! A gente não vem de musa, mas a gente vem na presença. Tá não, Fabrício? E aí, amor, bora desfilar? Não, chora essa boca aí. E aí, Camila Deluca, qual a sensação de entrar na avenida? Eu tô muito leca. Cara, minha tá tudo. Amor, a gente vem aqui na presidência. Você viu como tá aqui? Setor 1 já? Eu tô aqui, ó. E olha quem eu encontro aqui. Mas temos um tchac-tchac nessa avenida. Tchac-tchac, frevo, que é a senhora. Olha quem tá aqui. Olha ela, a nossa musa desde o vento da mamãe. Hoje estamos na presidência e você é maravilhoso. Cadê a fantasia? Eu amo esse momento. Eu vou chorar daqui a pouco. Daqui a pouco tem as fotos. E olha o que que tem na entrada do camarote. Tchac-tchac, frevo, que é o carnaval carioca. E olha o carnaval carioca. Tchau, tchau.